Sexta-feira, treze de maio de dois mil e vinte e dois. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, uma boa madrugada você torcedor, a você torcedora que se liga aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondonio ao vivo ponto com que leva ao ar a partir desse instante o nosso esporte ponto com esporte ponto com aí segundas, quartas e sextas-feiras, sempre neste horário, eu aqui de casa, o Arnold aí no estúdio do rondonio ao vivo e vamos nós pra esta sexta, pra esse sexta, né meu caro Arnold? Hoje dia treze de maio é o dia consagrado ao dia da abolição da escravatura no Brasil. Hoje também treze de maio para os católicos é o dia de Nossa Senhora de Fátima, o dia que Nossa Senhora de Fátima apareceu na cova eh na cova da ilha lá pros pastorinhos lá em Portugal meu caro Arnold Fortes e hoje no nosso esporte ponto com vamos falar de da da corrida da aqui pra Humaitá, de Porto Velho pra Humaitá, vamos falar do sub-20, agora já tem os grupos, já tem todas as equipes, vamos falar também de arbitragem, arbitragem pra essa final do campeonato rondoniense, arbitragem nossa eh de Rondônia e fora do Brasil e também arbitragem lá pra Porto Velho e trem, trem e Porto Velho eh na segunda-feira, tá certo? Mas eu vou falar logo hoje o jogo é segunda-feira lá em Amapá, lá no estádio zerão, tá certo? Hoje também vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre a suspensão preventiva pra dois integrantes do 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 quadro de dirigentes do União Caco Qualense, o TJD ontem eh aplicou uma suspensão de trinta dias pra dois membros, então o estádio tá legal, tá aberto ao público lá no 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 Valerião eh no Gentil Valério lá em Ariquemes, então domingo sim teremos a presença de público lá no Valerião, tá certo? Não aquela coisa nem nem só público único, né? Torcida única, tá certo? Então pra todos, pra todos menos pra dois dirigentes que daqui a pouquinho eu digo quais são os dois que não poderão eh pisar lá no Valerião e também eh temos ao final um vídeo aí do ultramaratonista o Sargento Alves com a dona Rosa que explicam eh dando dicas de como será o preparativo a a preparação pra esses duzentos quilômetros, repito, de Porto Velho até o Maitá, tá certo? São dois dias, hein? São dois dias de corridinha, aquela corridinha leve, tá certo? Mas tem até a noite e o Sargento vai vai mostrar aqui pra nós, pra quem estiver interessado em participar, pra ver como é que faz essa eh esses treinamento, tá certo? O Arnold, pra começar nossas fotos, meu ilustre, vamos então falar de da 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 camisa bonita que o Sargento disse que vai até ofertar uma aqui pra olha aí que camisa linda, ultramaratona, tá certo? Ali tem os os apoiadores dele, claro, e tem o o duzentos K, né? Duzentos quilômetros, porto velho até o Maitá e aí tem essa camisa bonitona aí, eu não sei se se é pra adquirir ou tem um telefone, tem um tem um endereço ali que cê pode entrar em contato, cê para o vídeo e depois dá uma olhadinha, tá bom? Então tá isso, a gente no final tem até um vídeo, se a gente tá tem moral aqui com o esporte ponto com o sub-20, sub-20 é aquele que tem um dois jogadores, tem dois atletas ali disputando uma bola, esse foto aí do nosso Alexandre Almeida lá da da Federação de Futebol, assessor de imprensa e também fotógrafo dos bons, então o sub-20 já 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 dividido as duas, os dois grupos, tá certo? Então o grupo A tem Porto Velho, Genos, Rondoniense e Real, o grupo B Giparaná, Guaporé, Pimentense, Vilenense e União Cacoalense, cinco no grupo B, tá certo? Então são nove equipes no total, os os clubes vão jogar entre si ali dentro do grupo, aí sai dois de cada grupo, primeiro e segundo colocado, e aí na segunda fase eles se enfrentam o primeiro contra o segundo do outro grupo, tá certo? Primeiro de A contra o segundo de B, primeiro de B contra o segundo de A, e aí está aí os dois finalistas do sub-20, é bem simples, tá certo? Bem simples, mas ainda não tem a a a tabela, é deve ser, deve começar lá pro dia vinte, vinte, hoje treze, é dia vinte, vinte e um de maio, segunda quinzena agora de maio, nós teremos portanto esse sub-20, tá bom? A outra foto é com relação à arbitragem, né meu caro Arnold? É o Vitória e isso, tá aí o nosso Marcos Monteiro, Marcos Monteiro apita a grande final do campeonato rondomiense de dois mil e vinte e dois, é só deixa só o Marcos um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, Marcos o Marcos Monteiro, auxiliado pelo pela Márcia Caetano e o Valdebranho Silva, então tá aí o trio de atos pra esse jogo domingo final lá em Ariquemes, Real e União Cacoalense, lembrando que o o Real já parte na frente porque tá de um a zero, né? Os nos noventas, noventa primeiros minutos iniciais, noventa minutos iniciais, partida final de cento e oitenta minutos, né? Dois jogos e domingo ele já entra com empate, já entra tricampeão, mas domingo sai um tricampeão, ou Real ou União Cacoalense. A outra cara do Botafogo, sim, Botafogo é o Antero, Antero, Vitória e Botafogo da Paraíba, série C, dia dezoito de maio, tá certo? Então tem lá o o Jonathan Antero, a Pita, a Márcia também tá nesse jogo e o e o o trio é todo é rondoniense, tá certo? E tem também o jogo segunda-feira, eu já tenho até o nome do 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 ato, meu caro Arnaldo, já o José Guilherme Almeida, que é a Pita Trem do Amapá e Porto Velho, segunda-feira, é dezenove e quinze aqui pra nós, o jogo é marcado pra noite lá no estádio eh lá em Macapá, lá no Zerão, tá certo? E o o eu falei que hoje era curtir o nosso esporte.com ainda de foto, é aquela da suspensão, suspensão preventiva lá pelo Tribunal de Justiça Desportiva, TJD, meu caro Arnaldo de Fortes, aí eu, do Tribunal de Justiça Desportiva, tomou conhecimento através da procuradoria, o o pleno, né? Doutor Michel eh Fernandes Barros tomou conhecimento através da procurado a procuradoria com relação a uma denúncia e tal, tal eh em relação a fatos acontecidos no primeiro jogo entre União Cacoalense zero, Real Pariquemes um lá no estádio eh eh Aglair Tonelli lá em Cacoal. Então, baseado no artigo eh trinta e cinco do CBJD, ele eh 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 aceitou parcialmente o pedido eh liminar da procuradoria geral da Justiça Esportiva, presidente do do pleno e aplicou e aplico de imediato suspensão preventiva de trinta dias, meu caro, tudo bem? Você tiro lá? Deixa só mais um pouquinho, só só pra eu ler o nome do 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 completo dos 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 denunciados, o caso aí é denunciado, né? Eh e aplico trinta dias eh para os denunciados, o Everson, o Everson Dias da Silva, diretor geral de esportes da Sociedade Esportiva União Cacoalense e Alexandre da Silva Guedes, é o segundo secretário da Sociedade Esportiva União Cacoalense eh em uma eh solicitou a intimação dos denunciados e tal, 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 aquela coisa toda. Então, esses dois não poderão eh comparecer, né? Não verão o o o o o a final do campeonato ao vivo em cores, tá bom? E eh e agora a pra finalizar o nosso esporte ponto com desta sexta-feira treze do cinco treze de maio, vamos naquele vídeo lá do sargento com a dona Rosa explicando a a os preparativos pra essa corrida até o Maitá. Vamos lá, meu caro Arnold Fortes. Boa noite, são exatamente onze horas, seis horas de treino, de treino, eu, Rosa e o Alves. Treino pro desafio Porto Velho e o Maitá. No dia oito de julho, ó. Terminando agora, agora a noite, às vinte e três horas, tamo terminando o treino, entendeu? Fazendo pra se adaptar a noite, entendeu? Quem tem, quem for fazer, tem que começar a fazer um treino a noite, se tanto, entendeu? Quantos KM? Trinta KM. Finalizando com trinta KM. Alô? Alô? Aproximadamente seis horas de duração. Duração. É. Vamos lá, pessoal, saia do sofá, vamo treinar pra ir pra o Maitá. Vamo bora aí que o desafio é bom e, pessoal, saia do sofá também pra não tomar remédio, vamos caminhar, que remédio custa caro. Pra onde é mesmo esse, essa gravação? Não, não, hoje, hoje é só pro pessoal do grupo, entendeu? Pra o pessoal do grupo? Só pro pessoal do grupo. Hoje, pra Caxericia, pessoal, vamo me incentivar mais vamo treinar. Vamo treinar. Vamo treinar. Vamo treinar. Boa noite. Boa noite. Não tão brincando, não. Vamo lá, moçada. É, rapaz, a gente tá ficando bom nisso, viu, cara? Inclusive até até um slogan aí, saia do sofá, né? Né? Venha correr, vamos até o Maitá. Muito bom, muito bom. O Sargento Alves é uma figura, eu já o conheço desde a época do nosso saudoso Santiago Roa Júnior, tá certo? Que hoje mora no céu e de lá pra cá, ele fica, ficou com cadeira cativa aí no nosso esporte ponto com. Beleza, Sargento? Beleza, dona Rosa e vamos sair do sofá, né? E aí, onze horas da noite, estava treinando justamente pra isso, pra ver como é que é o procedimento pra essa, pra esse desafio de duzentos quilômetros. Não precisa correr os duzentos, tá certo você poder correr cinquenta, porra, mas o bom é você, é a sua saúde. Falando em saúde, hoje sexta-feira, eu fico por aqui, o Arnold também com muita saúde, todos aí da redação do nosso Rondônia ao vivo, Paulo André Oli, grande Paulo André Oli, um abraço, abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser, meu caro Arnold e ele vai querer. Fique com Deus.